Bom dia, bom dia, boa tarde, na verdade, aqui na verdade já está a noite, vocês estão sendo fatiados já, todas as articulações começam a dar frutos, hoje o nome do Nelson Jobim veio à tona também, como grande articulador, ele que passa pelo Ministério do Fernando Henrique Cardoso, para o Ministério do Lula e para o Ministério da Dilma, depois de passar por esses três ministérios, ele quer pegar o lugar do Márcio Tomás Bassos ali como grande homem que age na sombra para melar a Lava Jota. O grande abafador de caso, né? Eu acho que de fato não há muita diferença entre o PT e o PSDB, se você pensar bem, depois de, essa história de que o Alckmin faz o jogo do MST, aliado ao MST aqui em São Paulo, é extraordinário, né? O programa também do PSDB, que vai hoje ao ar, um programa oblíquo, um programa que não faz isso. Essa história estarrecedora do MST sendo usado para invadir a fazenda do Pedro Correio, o MST nunca vai invadir uma certa fazenda em Atibaia, né? Em nome de dois laranjas e de propriedade do Lula. Essa aí nunca vai ser invadida. É uma associação criminosa que se recusa, inclusive, a entrar na legalidade. Você sabe que o MST, juridicamente, ele não existe, né? E juridicamente ele não existe porque justamente para poder, é como uma organização criminosa, para poder agir livremente. Se a gente vive juridicamente, de alguma forma, a lei poderia impor limites muito claros, mas não. Então, agem como uma organização criminosa, que é o que eles são, e financiados por políticos. Eu imaginava que eram só financiados pelo PT, no entanto, agora a gente sabe também que o governo de São Paulo, do PSDB, financia o MST. Bacana, ótimo, legal. Não tem nem CNPJ, né, Mário? Eu me lembro que quando eu estava na Folha, eu fiz um levantamento grande sobre como é que eles pegavam dinheiro, tudo através dessas federações, das ONGs que eles criam, de agricultura familiar e etc. E era uma coisa que surpreendeu muito, porque realmente eles não têm personalidade jurídica, né? Então... É de propósito. É impressionante. É, porque daí eles não podem ser perseguidos, lógico. E aí você vê, quer dizer, ontem eles admitindo, com a maior cara de pau, admitindo justamente que estão usando o movimento para fazer politicagem, né? Para fazer... Terrorismo, né? Para tentar constranger o delator. Quer dizer, fica mais claro do que nunca esse papel de ferramenta do PT para os seus próprios interesses, né? Para fazer o jogo sujo, né? Para fazer o jogo sujo. Assim como o movimento sem teto também é a mesma coisa. A mesma coisa. Inclusive, eu vejo a Marta aí, né? Eu uma vez cobri a eleição de Municipal de 2008, né? E presenciei, até porque eu estava junto com o pessoal do Ministério Público, que se disfarçou lá para fazer um flagrante. E era a turma do movimento sem teto fazendo o quê? Eles criavam uma cartelinha que você ia preenchendo com selos, né? Então, assim, se você fosse um sem teto, você ganhava cartelinha, fazia sua inscrição e a cartelinha você ganhava um selo a cada evento eleitoral que você fosse em apoio à Marta ou aos candidatos da chapa dela, né? Então, cada evento, você ia a um comício ou uma panfletagem, você ganhava um selinho e, uma vez completada essa cartela, você entrava na lista de prioridades dos programas habitacionais, caso ela fosse eleita. É assim que funciona, né? É uma beleza. Isso, literalmente, é compra de voto, como funciona aqui no sul da Itália, por exemplo. A Camorra faz exatamente isso. Eles, quer dizer, o crime organizado usa exatamente esse tipo de instrumento para conseguir cabalar voto, para regimentar votos para os candidatos que depois fazem o serviço para a organização criminosa. Olha, eu acho que o Jimmy Hoffa deve estar no PT. Velhinho, não sei o que, se a gente for encontrar, ele está lá. Está no PT. Bom, ele é um inspirador, né? Hã? Ele é um inspirador. Ele é um inspirador, mas talvez exista fisicamente o Jimmy Hoffa, está aí, apetitista. Essa história do Jobim é interessante, porque ela compõe com uma outra que a gente deu no sábado, né, do Otton, do Almirante, a rolar o Jobim como testemunha no seu processo na eletronuclear. E é curioso, porque... Toma, mandando um recado, né? Está fazendo assim, ô Jobim, ô Jobim, tem alguma coisa aí para esconder? Faz algum... ô Jobim... Se mexe aí, né Jobim? O Jobim não estava, não estava advogando formalmente, formalmente, para uma dessas empreiteiras? Ah, Mário, eu não me lembro. É possível, eu não me lembro. É até bom, é uma boa coisa para a gente dar uma levantada. Eu achava que... É tanto réu, é tanto advogado, é tanto... No caso do Otton, eu acho que ele agiu mais como ex-ministro da Defesa, né? Pois é, mas olha só que... Olha que interessante, a eletronuclear não está subordinada ao Ministério da Defesa, tá? Ela está subordinada, primeiro, ao sistema Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia. Eu acho que o recado, eu acho que a convocação, o convite do Jobim como testemunha do Otton não deve ter mais a ver, justamente, com as relações com a Odebrecht e com todos os contratos da área de defesa que a Odebrecht abocanhou na gestão do Jobim como ministro. O submarino nuclear é uma obra Odebrecht, né? Como a gente sabe... Sem licitação, sem nada, né? E a gente vai dar mais uma notinha daqui a pouquinho que mostra essa relação do Jobim, essa coisa, esse jogo casado do Jobim com o Toffoli. E olha que interessante, acabaram justamente a defesa dos réus da operação da eletronuclear e acabou de anexar o voto do Toffoli no pedido de fatiamento em Curitiba, da operação que investiga a eletronuclear, os roubos lá em Angra 3. Então, é tudo muito casado, é tudo muito concafeinado. Felizmente, se tudo der certo, teremos o Pedro Correia, que teve sua fazenda invadida, como já dissemos, mas eu acho que o depoimento do Pedro Correia é matador, né? Se vier o que estão prometendo, né? É, bom, mais do que prometendo, né? São as coisas que ele disse já, que ele já declarou e que ele está disposto a colocar no papel e fazer o depoimento formal assim que for combinado. Agora, a Veja dá essa segunda informação que nós já havíamos dado, né? Parece que agora, a menos que tenha sido escrito de uma maneira um pouco ligeira, mas eu acho que não, é que nós repercutimos que o Moro está pronto a abrir o inquérito para apurar a participação do Lula. É, ele tem tudo na mão, né? Ele está com tudo na mão. Não, ele recebeu, o Teori já tinha mandado para ele no início do mês, dia 6, 5 ou 6, ele tinha enviado, tinha a pedido do Janot, inclusive, que solicitou uma série de remessas, né, que tinham a ver, porque como o depoimento, a delação do Ricardo Pessoa, ela é muito extensa, tem vários termos de depoimento e ela tem uma abrangência enorme, inclusive, os próprios crimes eleitorais que são acusados, né, os dois aluísos, etc. Então, o Janot havia solicitado ao Teori uma série de envios, né, do que correspondia a cada coisa que o Ricardo Pessoa falava. E justamente na parte que ele fala do financiamento da campanha do Lula, em 2006, etc., ele pegou esse negócio todo e mandou para Curitiba. E o Moro, nessas últimas semanas, consolidou esse material junto com outras coisas, porque ele já tem muita informação, viu, Mário? Só para, assim, porque a gente... Eu acho que o Moro, eu acho que o Moro hoje, se ele quisesse, o Moro já declarou prisão, já decretou prisão de outros réus, ou já pediu abertura de investigação de outras pessoas, até com muito menos informação. Eu acho que o Moro tem muita cautela em relação ao Lula, também em relação ao Palocci. Existe já uma ação em curso contra o Palocci, mas está sob sigilo. E também não foi ainda tomada nenhuma... Não foi feita nenhuma diligência mais grave, né, em relação ao Palocci. O que nós sabemos, só para resumir, assim, a gente já deu um pouco... O que nós sabemos a respeito do Lula, que foi, pelo menos, noticiado, é que o Lula, o Janot, pediu ao Teori, eu imagino que o Teori não vá, ao que parece, levantar nenhum obstáculo a isso, é que o Lula seja ouvido como testemunha, o que não significa que ele não poderá mudar de status, né? No caso das relações do Youssef e do Paulo Roberto Costa. É, a PF vai tomar o depoimento do Lula. É, a PF, no caso. Mas é tudo Operação Nova Jato, né? E no caso do Ricardo Pessoa, ele já entra meio como investigado, né? Quer dizer, ainda não há abertura de inquérito, mas pode ser aberto inquérito e ele entrar como investigado. Eu acho... Não é isso? Exatamente. É justamente isso que eu estou falando. O Moro, ele já podia ter... Assim, ele já fez esse tipo de coisa com... Tipo, em relação a outros, né? Com menos, né? Com menos elementos. Os elementos todos em relação ao Lula, pelo menos para um pedido de abertura de inquérito, etc., já estão todos aí postos, né? Então, realmente, eu acho que é pela cautela do impacto que isso vai ter, né? É, eu acho que tem um cálculo aí de... É, ele não pode. Ele tem que, como juiz, evidentemente, um juiz de primeira instância, o cálculo dele não é no bom sentido. Quer dizer, também não adianta ele pedir a prisão do Lula, por exemplo, e o mandarem soltar imediatamente com habeas corpus e ele ficar... Não, ele prejudicar o resto da investigação e o resto da inquérito. Para estragar o resto da investigação, ficar com o próprio prestígio abalado, né? Enfim, mas, de qualquer maneira, eu acho que as coisas estão andando. É aquilo que nós falamos. Tudo andando, né, na verdade? Mesmo quando parece parada, tudo anda. Mesmo a história do impeachment, de vez em quando parece parada, mas está andando, porque o país está se deteriorando, a situação está cada vez pior. Há um consenso, hoje em dia, as pessoas com quem eu converso, o mercado financeiro, e não são dois ou três viúvas que investem em Bolsa de Valores, é gente que investe bilhões, a percepção geral é de que o governo já era. O governo já caiu, ele precisa cair. Essa é a percepção do mercado financeiro. Essas viúvas que investem em mercado financeiro, aquelas velhinhas lá dos Estados Unidos, elas são sávias, né? Bom... Às vezes, eles se juntam. Elas se juntam e é o único dinheirinho delas, então elas sabem muito bem onde pôr, né? Sabem, sabem sim. Mas as pessoas de quem eu estou falando são pessoas que podem condicionar, inclusive, ou apressar todo esse processo. Agora, o que é absurdo é a imprensa que continua falando em reforma ministerial. Todo dia que eu acordo... Olha, eu passo mal. Às seis da manhã, quando eu começo a postar os artigos de jornais, eu passo mal. Falo, o que estão falando? O que eu tenho que falar sobre o cara do... O pernambucano lá, que vai ser cearense, que vai pegar o Ministério da Saúde, que recebeu não sei quanto de dinheiro de plano de saúde para financiar... Como se isso fosse... Tivesse alguma consequência para a nossa vida? Claudio, você sabe que para o Godard, o traveling era uma questão moral, né? Sabe, o que diz não? Ele é muito mais do que o Glauber Rocha, viu? Glauber Rocha, total. Antes ele estava... Antes ele parecia que estava numa boate, porque aparecia... Uma luz azul, depois... É porque, olha, eu tenho vários negócios, Mara, eu tenho aqueles secos e molhados, você viu? Tem uma boate... Tem uma boate striper que eu trabalhava de madrugada, né? Exato. Para trabalhar no antagonista, é só assim. É, não, de petição, foi o pisco leco lá em cima. E aí você me lembrou agora, ao andar, dessa frase do Godard, eu acho que foi dita, não sei se é o Caillet de cinema, ou qualquer coisa que eu valha, que o... Quando a gente achava que cinema era uma coisa séria, e arte, o Godard dizia que o traveling era uma questão de moral, né? Bom, enfim, a gente podia entrar nesse... Mas não acho, não. Vamos discutir sobre isso com o Nelson Jobim. Eu vou ter um espaço para isso. É, é bom, é dar um movimento aqui, né? Olha ali, em matéria de traveling, ninguém bate o Lula, viu? Ele está sempre traveling. e sempre com dinheiro alheio. Olha só, essa coisa da reforma, da reforma ministerial é interessante, porque, assim, a gente bateu até no final de semana bastante em relação ao que querem fazer com a CGU, né? Então, assim, ainda que a CGU a gente saiba que seja um órgão de fiscalização que tem as suas limitações... E foi criada sobre o PT, né? A CGU. É, o Fernando Henrique criou, ela tinha um... Ela tinha... O PT deu uma... É, e o PT deu um upgrade. A gente sabe... A gente sabe que tem um aparelhamento, obviamente, mas, pelo menos, tinha ali algum tipo de autonomia. Eu, particularmente, já fiz muitas reportagens em cima de relatórios técnicos da CGU e os relatórios técnicos são sérios, são como os relatórios do TCU, são bem feitos, são feitos para auditores, etc. e isso aí agora vai ficar subordinado à Casa Civil. É um negócio assim fantástico. Você falou em TCU, o TCU também está andando. Quer dizer, o voto do Nartes está pronto. Como a gente noticiou, aquele senhor Vital do Rego resolveu tirar férias para não votar, mas no seu lugar entrará o ministro substituto, que é 5% pela rejeição. Agora, o Haroldo Cedras, o ministro sem H maiús, já poderia, na semana passada, ter marcado, convocado a sessão, o julgamento. E ele poderia acontecer agora na quarta-feira. Não o fez. Eles vão deixar isso, eu acho, para depois da chamada semana do saco cheio, em que a estudantada sai. O Nartes já cantou a bola, ele falou ou dia 14 ou dia 21. Considerando o ritmo acelerado do Brasil, vai ser no dia 21 ou no dia 28. Vai ser toda semana do saco cheio. Eu acho que tudo calculado também para coincidir com a única data certa, que é o 15 de novembro, que não é o feriado, é a convenção do PMDB, que vai decidir o fim do governo Dilma. Sabe o que eu estava achando? O governo sem estrelismos. O governo sem estrelismos. Esse país realmente é uma graça. Eu estava comparando, eu peguei a lei que rege essa questão da prestação de contas do governo. E você tem um prazo lá, está tudo ilegal, está tudo fora do prazo. Tudo fora do prazo. O prazo lá, acho que são 60 dias para você apresentar a prestação de contas, encerrado o exercício do mandato do ano anterior, do ano fiscal anterior. Então, assim, é interessante porque, assim, no TSE, o pessoal diz que vota as contas de qualquer maneira, as prestações de contas das campanhas votam de qualquer maneira porque tem que fazer a diplomação do candidato eleito. e só que depois que ele é eleito, quer dizer, a campanha, a prestação de contas da campanha, ela pode, ela não pode ser adiada, ela tem que ser votada nos dois meses ali, naquele prazo exíguo, para poder diplomar. Mas depois que está diplomado, a prestação de contas do governo pode ficar mês a fio aí em discussão, em debate, que não tem problema nenhum. Então, assim, é uma... E tem de reabrir a prestação de contas da campanha porque foi toda fraudada. Exatamente. É o que vai acontecer agora. Na quarta-feira eles vão finalmente dar os últimos votos para determinar a abertura de uma investigação contra a campanha da Dilma. Quer dizer, vai se abrir formalmente uma investigação contra a campanha dela. Enquanto isso, a cretina vai a Nova York dar qualquer número sobre poluição e todo mundo repercute. Vamos fazer uma beta. Número sobre economia. Fala um monte de sandizes. Ela está extremamente preocupada com o dolo. É. Vai comendo uma churrascaria em Nova York. Mas os seus amigos aí do Manhattan Connection, onde é que ela ficou? Eu não vi nada. Ela ficou aonde? Nesses hotéis de luxo? Eu não tenho a menor ideia. Eu não me preocupei em saber, mas deveria ter me preocupado em saber, obviamente. Deve ter ficado. Eu gostaria muito de saber a conta dela, de quanto foi, de quanto será. Mas, de qualquer maneira, ela custa mais caro. Um real já é muito. Não, falar em custar mais caro, a época até deu uma nota bem interessante esse fim de semana, porque ficaram... A imprensa fez muitas matérias em relação àquela labareda que saiu do helicóptero da Dilma. E aí surgiu o tema que é o seguinte, quer dizer, ela usa um helicóptero, que é esse helicóptero biturbina, é moderno, cheio de parangolés. Para ir para o aeroporto, né? Para ir para o Camp David. Para ir para o aeroporto. Quer dizer, o negócio que ela podia fazer com escoltas, sem problema nenhum de segurança, é estar aqui a 12 quilômetros. Não, ainda mais em Brasília, né? Brasília que é uma régua... Não, faz de bicicleta. É! De júri. Imagina, é. E a hora de voo dessa aeronave é um esculacho, eu recebi aqui uma opção de informação dela, é 12 mil reais a hora de voo, né? E você acaba... E você tem naquele grupo especial, de transporte especial, que é o que atende a presidência, a vice-presidência, você tem helicópteros menores, helicópteros mais baratos, com custo menor, que poderiam ser utilizados da mesma forma para fazer... Não está nem aí. Não está nem aí. Então, assim, é um esculacho, é tudo um grande esculacho, né? Isso nem passa pela cabeça dela. Não passa pela cabeça do Aécio também, que ele não pode ficar voando com o avião de Minas Gerais. Não passa pela cabeça do Fernando Pimentel, que ele não pode passar o fim de semana em Belo Horizonte, depois... Senhores, não passa pela cabeça de empresário brasileiro que abriu o capital de sua empresa, que a propriedade da empresa não pertence mais só a ele, pertence também aos acionistas. Então, o que tem de empresário com empresa de capital aberto, usando helicóptero, usando avião, para fins privados, é uma vergonha. Entendeu? Então, os brasileiros, em geral, e não só os políticos, realmente eles não fazem distinção entre o que é privado, entre o que não pode ser usado privativamente porque pertence também a outras pessoas, entre o público privado, que deu uma série de teses antropológicas insuportáveis, né? Isso é absoluta falta de pudor. Não é falta de pudor, né? Quer dizer, é assim, é assim. Você sabe que uma coisa assim que me chama... Eu acho que tudo tem uma questão cultural também, passar rapidamente sobre isso, mas é uma coisa que chama a atenção muito da minha mulher aqui, é como os pais tratam as crianças. Eles não mandam as crianças. Você que vai ser pai agora, eu, por exemplo, mando nos meus filhos, o Diogo também. Agora, eles não mandam. Não é assim. Não, você vai fazer e acabou. Agora é assim, por favor, não faça isso. Então, assim, é um bando de crianças barulhenta, mal criada, e é assim que vão se criando os brasileiros, entendeu? Quer dizer, sem disciplina, sem respeito pelo próximo. E é... Enfim, não estou dizendo que é uma questão de educação infantil, mas está espelhado... Está parecendo Marcelo Coelho já. Não, mas está espelhado um pouco nisso. Quer dizer, se você... Olha, é feio roubar, é feio você incomodar os outros. Então, já é um bom começo, né? É. Bom, Mário, você publicou um negócio de educação aí, do FIAS, o Cróton, que vai ser o menos atingido por isso. Não é o do... O Cróton não é o do Valfrido lá? Não é o Cróton? Não, isso aí é posto do financista, mas eu acho que é sim. Agora, o que mais... É sim. É nele que o Lula voa? É nele que o Lula voa. É próprio no Valfrido que o Lula voa. É. A pátria educadora também faz voar. Exatamente, né? O que é engraçado é que é Cróton, né? Cróton, aos ouvidos franceses, soa como Crote, que é cocô, né? Que é merda, que é bosta, né? Eu pensei que você fosse falar em Crouton, que a gente põe na sopa. Aliás, era engraçado, você sabe que o... Você não... O Cacá, quando falavam Cacá o nome do jogador, o francês dá risada, que o Cacá é caca, né? Em francês, é cocô, né? Então, Cacá. Fala e Cacá é fazer cocô. Tá lá o Cacá, nosso jogador. Bom, enfim, já estamos derivando. Um abração. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.